Muito bem, nós aqui da reportagem, aqui da rádio Najua, nós estamos aqui ao lado da Vânia Mara Moreira dos Santos e estamos aqui para falar em relação ao PPA, que é compra de alimentos diretamente do agricultor para que realmente seja distribuído a diversas entidades. Vânia já está então em relação ao programa ao ano passado e anos anteriores, então já está terminando a isso? Então estamos encerrando o projeto de 2011, 2012, encerrando agora em 2013. Faltam apenas 150 mil para entregar de produtos que a gente deve entregar até o final de julho. Para as entidades, nós atendemos hoje um hospital em Irati, um hospital em Guarapuava, três hospitais em Ponta Grossa, além de todas as entidades praticamente aqui de Prudentópolis. Vânia, em relação a esse projeto que está terminando, quantos agricultores atingiu? Nós trabalhamos esse ano com 256 agricultores. E agora, com o juro que a gente teve do projeto, do recurso, nós vamos atender mais 12 agricultores. No projeto passado, o valor era R$ 4.500. E nesse projeto novo que nós vamos começar a escrever agora, o valor vai passar a R$ 5.500. São R$ 1.000 de aumento. E aqueles que estão orgânicos, que já estão com certificação orgânica, vão ter um aumento melhor ainda. Por exemplo, ele entrega um quilo de chuchu, que custa R$ 1.000. Se o chuchu for orgânico, ele é R$ 1,30. E a cota dele não vai ser R$ 5.500, vai ser R$ 8.000. Para esse novo projeto, vai aumentar o número de agricultores? Ou poderia ser o mesmo do ano passado, deste ano? É, nós estamos hoje já com agricultores na fila de espera. Então, a nossa ideia que temos de número de agricultores para esse novo projeto vai girar em torno de 300 agricultores. Então, acredito que nós fechamos em 300 agricultores no projeto novo, o que representa para o nosso município um aporte de recurso bastante significativo. Porque o projeto passado era R$ 1.152.000,00 de recurso que os agricultores venderam produtos para a Conab, que por sua vez doou para as escolas, creches, hospitais e para as outras entidades beneficiárias. E esse recurso veio para a Pudentópolis e mobilizou o nosso comércio. O projeto novo deve ficar em torno de R$ 1.600.000,00. Então, esse recurso também virá para a Pudentópolis. Em relação às entidades, como é que essas entidades fazem para se inscrever? E há também uma escolha para qual entidade venha a receber esses produtos ou não? As entidades, elas vêm se cadastrar junto ao ING, então elas precisam trazer o CNPJ, precisam trazer uma declaração da diretoria da entidade, que ela sabe da existência do projeto, que precisa de aporte de alimentos para servir as pessoas que são assistidas por ela, e tem que nos dizer quantas pessoas eles assistem. Então, nós não somos nós quem escolhemos as entidades, são as entidades que nos procuram para que elas possam se cadastrar junto ao projeto. Mas a entidade que tiver interesse pode entrar em contato conosco, depois no final da entrevista eu vou passar o telefone, o e-mail, e ela pode se cadastrar agora, até o final do mês de julho. Essas entidades também que estão sendo atendidas de outras cidades, poderão também ser atendidas novamente? Sim, inclusive nós já temos em Ponta Grossa outras entidades, mais dois hospitais e mais uma outra entidade que faz assistência a menores, que deseja participar do projeto. Em Irati também nós temos mais algumas entidades que pediram para se cadastrar, e que também poderão ser atendidas pela gente lá. Então, nós vamos ter provavelmente um aumento do número de entidades que a gente tem fora de Prudentópolis, sem deixar de atender, é claro, as nossas entidades. Doze agricultores que precisam se inscrever novamente para o projeto, porque mudaram algumas normas da Conab, e a gente precisa então que cada um dos agricultores que participava, e que tem desejo de participar do projeto, venha fazer sua inscrição com o ING durante o mês de junho, até o início de julho. Qual é essa documentação necessária para os agricultores se fazerem parte desse programa? Então, para que o agricultor possa fazer parte do programa, a primeira condição é que ele tenha um ADAP. A ADAP ele obtém junto ao Sindicato Rural, ou ao Sindicato de Trabalhadores, ou junto à Emater Local. Ele vai trazer para nós a ADAP, o número do Cade Pro, vai trazer o documento de identidade CPF, e ele vai assinar uns documentos para a Conab, no qual ele pede para se inscrever no projeto, e ele declara que o produto que ele vai entregar é produto da sua própria produção. Feito essa parte burocrática, ele vai nos dizer o que ele pode entregar de produtos, e de acordo com o que ele entrega, vai ser o que ele vai poder receber no final, à medida que ele vai entregando o produto, ele vai recebendo o valor que ele entregou. Quais são então os contatos, tanto para os agricultores e para as entidades poderem participar do programa? Então, o telefone do ING é 42-3446-2171. Para quem deseja mandar um e-mail, poderia mandar um e-mail para vaniaing.uol.com.br. Pedimos que todos os que estiverem interessados entrem em contato conosco, ou o mais breve possível, nesse telefone que eu passei, 3446-2171. Esta foi então a Vânia Mara Moreira dos Santos, para a Rádio Najuar, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. Inscreva-se.